Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar tocando e revelando o verdadeiro evangelho dentro do seu coração através das escrituras sagradas. Eu vou contar hoje mais uma historinha da Ilude, mais uma historinha que me enviaram. Deixa eu tentar arrumar essa câmera aqui, para não ficar cortando a minha testa lá. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que deu, deu. Caiu o rumo de novo. É de extrema importância que você que tem o seu relato me envie. Me envie através do rederoque2013.com, tá bom? Me envie o seu relato. Às vezes você acha que meu relato é muito simples. É muito simples meu relato, mas vai servir para ajudar algumas pessoas, ou várias pessoas. Talvez você sofreu, foi escrava durante muito tempo, ou escravo durante muito tempo. Um jovem, um obreiro, um pastor, né? Daí ilude, ilude. Você foi iludido. E aqui nesse canal, nós iremos contar as verdades, as verdades que o povo ex-escravo tem para contar. Nós vamos contar hoje mais uma historinha da Ilude, mais uma historinha que me enviaram aqui, tá bom? Então, desculpe não olhar muito para a câmera, mas eu vou estar lendo essa historinha, né? Dos pregadores, pessoas que fazem a obra na Ilude. Sabe que na Ilude se faz... A pessoa tem que aprender a fazer o cimento, aprender a fazer a medição, né? Faz a medição, pega a régua, pega sei lá o quê. E se faz aquela... a obra, né? O obreiro faz a obra, o pastor pastoreia, né? E assim sucessivamente. Vamos ler aqui. Boa noite, Marcelo. O que realmente vale mais na instituição Ilude? Uma pergunta. Este fato aconteceu em Osasco. Havia um auxiliar de pastor que, quando cheguei na região, estava de faxina. Ele virou faxineiro, né? Ou todos lá são faxineiros, na verdade. Porque o obreiro tem que fazer, o pastor tem que fazer, o auxiliar tem que fazer, e assim sucessivamente. Perguntando sobre o que havia acontecido com ele, para outros pastores, fui informado que havia cometido um pecado. Por esse motivo, estava de castigo. É assim que acontece, já expliquei para vocês. Quando um auxiliar, um pastor... Pastorzinho, pastorzinho, assim como eu era, um pastorzinho. Não um bispo, que tem empresas, um nome, não, né? Quando ele é castigado, ele é rebaixado. E ele é colocado para faxinar. A instituição Ilude, Ilude. Tá? Após algum tempo, já com a confiança dos pastores, então veio a notícia, na época ele namorava uma obreira na catedral. E acabou caindo com ela. Tiveram relações sexuais, na empresa, que ele auxiliava. Então a obreira, na época, sentiu o peso da culpa, do pecado. Que havia cometido e falou com os pais dela. Ambos eram obreiros e foram até o regional para que ela pudesse confessar o tal pecado. Eles abominam a igreja católica, falam dos padres. Mas quando os coitados estão lá, que fazem alguma coisa errada, eu não estou eximindo a culpa de nenhum dos dois. Mas tem que confessar para o pastor, né? Não é cachaça, não, tá, gente? Vamos lá. Vamos terminar de... Enfim, o pau quebrou na catedral. E o regional, na época, resolveu tirar apenas a moça da obra. E como castigo, o auxiliar foi colocado na faxina. O pai da obreira se revoltou e falou para o regional. Já que minha filha, que pecou junto com o auxiliar, e só ela está fora, a partir de hoje, eu e a minha esposa também estamos fora. Observe bem, Marcelo. Três almas que, aos olhos do regional, não valeram nada. Na verdade, na Ilude, na Ilude, ninguém vale nada. O que vale lá é grana, né? É grana. A Ilude é uma empresa fictícia. É uma igreja fictícia. Eu estou aqui, nesse canal, estou mostrando a Ilude, né? Aí as empresas religiosas podem vestir ou colocar o chapéu, se servir essas histórias. Apenas ouviram, tudo bem, vai na fé. Isso gerou um ruído muito grande na época. E algumas pessoas a mais deixaram a instituição por conta do escândalo que acabou vazando. Passado algum tempo, esse auxiliar saiu do castigo e foi para uma igreja da região. Ficou nessa igreja por um tempo. E, Marcelo, esse cara era exatamente, desculpa, extremamente perturbado. Me lembro, como se fosse hoje, a notícia chegando até mim, que ele havia caído novamente com outra obreira. Fato que ficou marcado que foi um dia de Santa Ceia. E, detalhe, novamente, dentro da própria empreja. Empreja. Da Ilude. Só que, dessa vez, na sala dos envelopes. Vamos mais um cafezinho aqui. A, então, obreira, por conta de uma palavra que ele disse para ela, muito pesada, foi até o regional, novamente, e contou o ocorrido. E adivinha. Alguém é capaz de adivinhar isso, será? Apenas a obreira saiu. Mas, mais uma alma sem valor algum para a instituição. E ele foi para a faxina novamente. Ficou por mais algum tempo e depois saiu do castigo. Esse auxiliar era muito esquisito. O Clodovil. Né? Clodovil. O apelido de Chaves. A galera de São Paulo vai se ligar. Quem é a figura? Enfim, esse auxiliar só andava de CNS, Blockfield, non-blank, non-blank. Fato que começou a chamar a atenção dos auxiliares e pastores que estavam próximos a ele. Já que, na época, a miséria da ajuda de custo era 420. Isso bruto, sem desconto. Com os descontos, dava para pegar 280 no máximo. Quanto, enfim, ele tocou em algo que era mais importante para a liderança do que as almas. Pegaram ele mexendo na off. Na off, na oferta. Quando você fala off, desê, isso aí a Ilude sabe fazer muito bem. Né? Palavras que ninguém, talvez, imagine. Quando você, obreiro, você, membro, você escuta off, eles conversando entre eles, off, desê. Desê é dízimo. E off é oferta. O pastor, desconfiado dele, no dia que ele foi para o duzentos e pouco, porque nunca batia os 318. Entrou no quarto dele e achou vários envelopes rasgados, enrolados nas camisas e calças. No mesmo instante, ligou para o regional. Informou. Chamaram ele no sétimo andar e, adivinha, só saiu com a roupa do corpo. Deixou carteira, relógio, abotoaduras, até a camisa que era de marca. Pois agora, realmente, ele havia tocado em algo de valor. Estava no pecado. Por esse motivo, ele estava fora. Quem tirou ele foi o bispo Boboaldo. Boboaldo. Eu te pergunto, Marcelo, o que vale mais dentro da instituição? O que é mais preciso? Tire suas conclusões. Por enquanto, vou me manter no anonimato, pois sou muito conhecido na Ilude e tenho parênteses ainda com cargos lá dentro. Aos poucos, vou contando coisas pesadas que acredito que você ficaria espantado. Algumas, tenho provas, documentos. Enfim, fica essa história para se refletir. Um forte abraço. Então, o auxiliar da Ilude, da Ilude, tá? Ele fazia coisas erradas, se prostituiu com uma obreira, ficou de castigo. Se prostituiu com outra, ficou de castigo. A obreira, eles deixavam de lado. Os pais ficaram de lado. As almas, nem aí, nem aí para as almas. Mas quando ele mexeu na oferta, na off, porque andava só com roupinha de marca, coisinhas de marca, aí viram que tinha coisa errada. Aí quando ele mexeu nisso, aí mexeu em algo de valor. É isso que acontece. Se você gostou dessa história, desse vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal também. Tá bom? Ative as notificações para sempre que estivermos postando um vídeo, você seja avisado. Um forte abraço. E até o próximo.